Uma outra questão bem importante para você também prospectar clientes é quando você já tem cliente. Se você já tem cliente, manda uma mensagem para esse cliente, pergunta como está e diz para ele, olha, eu também tenho aqui outras soluções. Ele já é seu cliente, você pode conversar, você pode expressar para ele quais outras soluções que é seu escritório que você pode entregar para ele. E não tenha vergonha, peça uma indicação, peça uma referência. Ele já é seu cliente, já está na sua base. Diga para ele, você sabe mais alguém que está passando por esse problema? Se você puder me conectar com essa pessoa, certamente eu vou poder levar a minha solução jurídica para essa pessoa e poder ajudar. Porque o grande objetivo é solucionar problemas, é ajudar as pessoas com as suas dores. Se você conseguir fazer isso, você vai realmente alavancar a sua advocacia. Não fuja das festas, converse com o seu cliente. E se posicione, isso pode ajudar você a prospectar mais clientes. Quer saber mais? Me siga aqui, Roberto Conceição Oficial, lá no meu Instagram. Também vou começar a postar conteúdos interessantes sobre esse tema. Ok? Até mais e compartilhe esse vídeo. Música 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 Música